e agora pode falar oi gente olá pessoal eu sou a gente brajão é isso aí gente e hoje trouxe o Mário para o meu canal finalmente né Mário finalmente ele veio para São Paulo e aí a gente conseguiu gravar antes dele ir embora porque ele vai embora amanhã que horas vai embora basicamente vai para Floripa curtir uma prainha né gente eu também vou mas eu vou para trabalhar e ele vai tava curtindo uma prainha será que a gente vai se encontrar lá não sei vamos vamos ver né só eu acho que foi uma boa gente seguinte vocês já conhecem o quadro aqui do canal que é o Gigi Entrevista e eu trouxe o Mário para esse Gigi Entrevista porque é o seguinte Mário eu deixei no meu Instagram uma caixinha de perguntas para o pessoal mandar várias perguntinhas que eles têm curiosidade e tudo mais sobre a sua vida é verdade é verdade e aí tem várias perguntas e eu vou te perguntar aqui mas vai ter que responder tudo que você quiser me dar é isso aí gente então antes de começar o vídeo deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho e segue a gente nas redes sociais e bora pro vídeo primeira pergunta Mário eu a gente já se conhece né e você já contou toda a sua história para mim então eu já sei um pouquinho mas a galera assim sabe um pouco mas é todo mundo sabe que você foi morar fora e a gente quer saber com quantos anos você foi morar 17 17 anos 17 anos e de onde que surgiu a ideia de morar fora de onde surgiu minha de querer fazer intercâmbio fora e aí surgiu oportunidade de ir pra Inglaterra eu falei minhas coisas e fui nossa mas assim gente sério eu tenho muita vontade de fazer intercâmbio você fez lá na Inglaterra como que foi você gostou foi uma experiência boa foi muito maneiro até porque eu fui três anos lá então eu gostei muito tempo muito tempo né o inglês ele é perfeito um dia um dia meu inglês vai ser perfeito também tá quando eu for fazer meu intercâmbio também que eu tenho muita vontade de fazer no Canadá pode ir porque é muito legal e vai ser uma experiência incrível que eu fiz aí gente ó vou seguir os conselhos do Mário porque o Mário ele dá uns conselhos meus amigos que ele ajuda todo mundo me conta qual que foi o seu maior perrengue lá na Inglaterra quando eu tinha que eu trabalhava no lava-carro eu tinha que acordar às 7 da manhã e caminhar tipo uns uma hora até chegar lá no trabalho você não gosta de acordar cedo ou de caminhar os dois não gente sério agora que minhas aulas voltaram eu também na primeira semana tava sofrendo para acordar cedo não é fácil gente você acha que é fácil não é fácil não mas tudo vale como experiência e aprendizado a próxima pergunta por que que você voltou para o Brasil porque você resolveu voltar para o Brasil foi por conta da pandemia o que que aconteceu? por conta daquele cara ali Felipe Didoni cadê ele? ó Fê vem cá Didoni vem Didoni a gente te ama por que que eu vim para o Brasil? gente eu passo raiva pro Didoni mas eu amo ele eu falo desse cara aqui que que medo ele voltar para o Brasil? vem pra cá? na realidade me dava saudade do Brasil dos brasileiros das pessoas e aí eu falei vem pra cá que a gente vai então vem pra cá que a gente vai te dar o suporte necessário já que eu sou empresário e vamos disseminar seu conteúdo de uma forma mais nacional porque o Brasil te ama aí ele falou então eu vou aí eu vim tudo eu amei pra esse ano já temos dois projetos muito fortes né bem grande né eu amo você já mandou eles seguirem o Mário Júnior na rede social? já já falei no começo do vídeo sigam o Mário Júnior gente eu acho que já seguem né Didoni mas se não seguir segue logo né galera vamos perder dois reality shows aí e eu e o Didoni também eu e o Didoni também vocês que sabem seguir não precisa não mas seguem meus bebês aí eu passo raiva com o Didoni mas eu amo ele gente por causa de pau bom entrevista pra vocês tem que usar barato então gente vocês viram que o Didoni ele ajudou aí o Mário voltar pro Brasil e você pretende voltar pra Inglaterra ou pra outro lugar? por enquanto não mas não necessitaria em nenhum momento de voltar pra minha vida da Mário Júnior se me der na tela de voltar eu volto sem problema nenhum é ótimo né gente é muito bom você viajar e conhecer lugares novos né sempre é experiência próxima pergunta essa aí gente eu acredito que todos vocês conheceram o Mário pelo tiktok pelos vídeos dele e eu quero saber da onde que surgiu a ideia de fazer esses vídeos se realmente existia Letícia ou você tirou uma Letícia da sua cabeça gente tem que ter muita criatividade pra fazer POV de verdade não na verdade a Letícia nunca existiu a criatividade veio da minha imaginação de coisas que eu já vi de filmes que eu assisti então eu fui criando vários fanpits na minha cabeça e tipo assim quando você começou a fazer esses POV você tinha intenção de ficar famoso ou você fazia tipo pela zoeira totalmente sem pretensão por acaso e aconteceu bem natural né bem natural próxima pergunta o povo quer saber o Mário nos vídeos ele é todo fofinho como conquistar uma garota Oi Letícia vou deixar um vídeo passando aí pra vocês coisas que garotas sempre querem saber mas elas nunca vão perguntar número 1 é sobre a maquiagem delas eu sei pra nós homens a gente nunca percebe se elas estão ou sem maquiagem mas sim elas ligam muito muito mesmo número 2 elas sempre vão querer a nossa opinião nos mínimos detalhes e número 3 que é o meu favorito deem muita atenção a elas porque faz a diferença e muitos de vocês tem a curiosidade de saber o Mário ele realmente é carinhoso assim com as meninas ou você só é um personagem ou é tudo fake Mário? Eu realmente sou carinhoso que sou romântico ai eu amei viu meninos vocês tem que aprender mais com o Mário porque olha tá difícil arrumar um namorado de verdade tá difícil por quê? porque os meninos não prestam os meninos querem pegar todo mundo e aí Mário dá um conselho aí pros meninos isso deem valor a garota de vocês de verdade porque a fase de pegar todo mundo eles tem que entender isso passa porque aí depois quando eles quiserem alguém ai eles já pegou todo mundo as meninas vão querer eles não é verdade? concordo concordo e iludir iludir não pode também né? de jeito nenhum de jeito nenhum isso mesmo gente próxima pergunta Mário você achou a sua Letícia né? que o Mário me contou que já faz 5 meses que vocês estão namorando né? exatamente lindos lindos perfeitos e já que você achou a sua Letícia eu acho que você poderia me dar umas dicas e me dizer o que os garotos gostam de ouvir dá uma dica ai pras meninas porque você fazia o que as garotas gostam de ouvir a primeira vez né? dos garotos o que os garotos gostam de ouvir como conquistar o crush verdade né? o que os garotos gostam de ouvir? vixi o que os garotos gostam de ouvir? acho que eu só sei o que as garotas gostam de ouvir os garotos eu nunca não sei Mário, o que você gostaria de ouvir? o que você gosta de ouvir da sua namorada? que eu sou bonito que eu sou bonito? e tipo assim tem uns garotos que se pagam muito de ai, bravão, não sei o que e eles fazem carinho nele e já fica todo amolecido não é verdade? é verdade, é verdade então garota, se vocês querem conquistar alguém faça um carinho nele as garotas também, tem muita garota assim, que é dura Mário tem muita dura de ser enunciado para um relacionamento por que? porque tem meninos que já fizeram elas passarem por coisas ai na vida e que ai elas ficam frustradas e tal e ai quando alguém quer ter um relacionamento com elas porque não tem isso né? não é todos os meninos que não prestam sim tem meninos que prestam é verdade e ai elas ficam meio chateadas e quer se abrir para um relacionamento mas na verdade não consegue qual que é a sua dica para isso? olha, acho que quando você se sentir segura, se sentir a pessoa certa sim, tem que ter muita confiança é verdade pra ai você vai ter o coração de vocês não vai abrir o coração de vocês para qualquer um não verdade, é vão com calma gente exatamente foi esse o vídeo Mário rapidinho olha só você gostou? eu gostei muito espero vir mais vezes no canal vai vir sim gente, Mário tem que vir mais vezes para São Paulo tem que vir todo mês Mário todo mês eu vou vir eu vou conversar com o Didoni vou ter uma conversa séria com o Didoni para a gente trazer o Mário todo mês para cá gente que ai o que não vai faltar é vídeo e tudo mais né? mas é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo deixa seu like se inscreve no canal ativa o sininho ativa o sininho segue a gente nas redes sociais né? já avisando para vocês que eu vou fazer um pop bem rapidinho com o Mário no meu tiktok então vocês vão lá ver você vai? vou você não estava sabendo dessa não estava sabendo e me surpreendeu te surpreendeu? eu também estava sabendo disso não autoriza isso não autorizou sim o Didoni autoriza porque o Didoni gente ele me ama ele pode querer me matar as vezes mas eu sei que você me ama Didoni o Didoni ama todo mundo né Mário? é verdade o Didoni é o melhor empresário desse mundo é esse sim dá pra ficar lá é isso gente um beijo para vocês tchau tchau